Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E hoje no programa nós vamos falar de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí porque o programa está super bacana. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a fisioterapeuta Karen Furlan, aqui da Lumi Derma Estética, no Salão Gilson Colares, Vigilogismo e Beleza, e estou aqui com a colega Raquel para a gente falar um pouquinho sobre massagem para vocês. A Raquel é maçoterapeuta aqui na Lumi Derma Estética e eu sou supervisora dela, sou fisioterapeuta e também trabalho um pouquinho com massagens, mas a Raquel é especialista só nisso. Então a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre as massagens que a Raquel faz, né Raquel? Então quais são os tipos de massagem que tu consegue trazer e abordar aqui para a gente, para poder falar um pouquinho para o espectador? Nós temos a massagem relaxante, a terapêutica, a estética turbinada e modeladora e uma em específico da estética que é a Detox, né, que trabalha em uma região localizada. Aham, tá. E a massagem modeladora, como que ela é, como que funciona, ela é boa para quem? Na estética, a massagem modeladora turbinada, eu costumo sempre botar, agregar as duas, né, porque a modeladora eu vou modelar, mas a turbinada a gente usa um rolinho específico para turbinagem, tá. Ela é ótima para modelar, perder gordura localizada, tá. E dentro da estética também a gente trabalha, faz tratamentos para flacidez, culotes, que tem problema na região do quadril, também trabalhando as estrias, tá. Com alguns ativos que tu consegue adicionar nessa massagem, né. Então, eu vou usar os tratamentos para trabalhar, que nem para flacidez, eu trabalho também com o gesso, né, então, além da massagem, há o tratamento, né, tudo conforme, conforme for feito o pacote, porque a massagem, a estética, a gente só trabalha com pacotes, uma massagem estética não faz a forma. Na verdade, para ter um resultado, né, essa massagem precisa ser feita a algumas sessões, precisa de fazer um pacote até para facilitar com que a pessoa venha mais vezes, né, facilitar o pagamento também, enfim. Mas o resultado principal vai ser, né, Raquel, com mais de uma sessão, 5, 10, 20 sessões. Com certeza, é visto uma diferença da primeira até a última sessão, pode ser renovado os pacotes conforme a necessidade da cliente, né, conforme o gosto dela. E a massagem relaxante, Raquel, para o que é, para como é que funciona, para quem que ela é direcionada? A massagem relaxante é indicada para todas as pessoas, tá. Ela auxilia para quem tem problemas de insônia, né, pessoas que querem relaxar, até por causa do dia a dia corrido, estressante, após o trabalho, ou antes, conforme a necessidade, né. Ela ajuda a evitar também contraturas musculares, né. Evitando que a pessoa precise de uma terapêutica, então. Exato, ou que venha a sentir dor, né, a relaxante ela já evita, porque no momento da massagem ali, se houver alguma contratura menor, a gente já trabalha, já dá nada trabalhado. Mas, com a massagem, a pessoa que cria uma rotina de ter uma, fazer uma massagem relaxante, com certeza evita problemas bem maiores. Futuros maiores, né. Ótimo. E, em relação à drenagem linfática, que a gente gosta de trabalhar bastante aqui no Nome Derno Estética, porque ela é ótima para vários públicos, Raquel. É, e ela é ótima para tudo, né. Inclusive, para gestantes, muitas não sabem, mas os médicos, os obstetras, geralmente, eles indicam a partir do segundo trimestre, já, terceiro mês, a drenagem linfática. Ela é ótima para tudo, drenar líquidos, retidos, toxinas, né. Além do que, ela também, ela já é uma massagem relaxante, eu costumo dizer isso. É, os pacientes já saem bem relaxadas daqui. Exato, ela é completa, né. Para quem quer, tem gente que usa como estética, né. Mas, na verdade, ela também é uma terapêutica, porque ela vai drenar, né, os líquidos, retidos, as toxinas, né. Então, ajuda para várias coisas. E te deixar desinchada para o final do dia. Exato, desinchada e relaxada também, né. Tá certo. E existe outra massagem também, que é a massagem detox, que a Raquel trouxe aqui como novidade para a gente. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a detox, então, Raquel. Claro. A detox, ela trabalha uma determinada região, né. E é ótimo para quem quer, para festas, final de ano, para que haja uma redução de medida rápida. De medida rápida. Exato. É feito uma pesagem antes e após a sessão, é para constatar ali o efeito dela. Que é o mais procurado para justamente, para quem tem um casamento, aniversário de 15 anos, formatura. E quer reduzir a medida rápida, ali, até por conta das peças de 15 anos. Exato, exato. Ela é ótima para isso. Então tá, pessoal. Venha nos conhecer aqui na Lumideva Estética. Venha conhecer o trabalho da Raquel. E venha conhecer o meu também, para quem ainda não conhece. Estamos aguardando vocês. Até a próxima. Até. O verão chegando e é a hora de nós protegermos os nossos olhos com óculos solares. E a fábrica dos óculos, gente, está com uma super promoção em óculos solares. Com as etiquetas coloridas. E eu fiz uma seleção para vocês de óculos que eu adoro e que eu tenho, que eu uso. E que estão por R$179,00, com a etiqueta amarela. Olhem que lindos, gente. Eles são espelhados. Tem o rosa, tem o dourado, tem o redondinho, tem o azul, tem aquele redondo mais básico que a gente gosta tanto. E que todo mundo está usando. Eles estão todos com a etiqueta amarela, ou seja, R$179,00. E nós queremos fazer um convite para que você venha aqui adquirir o seu óculos solar. Além desses, é claro que tem muitos outros modelos. Tem modelo aviador, tem marcas maravilhosas. E tem alguns que estão em promoção, como estes que eu separei. Aqui também você faz o seu óculos de grau. E as armações têm as melhores marcas do mundo inteiro. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. E nós queremos lembrá-lo, para quem usa óculos de mergulho, agora que vem chegando o verão, a fábrica dos óculos também faz um serviço exclusivo de colocar lentes de grau no óculos de mergulho. A fábrica dos óculos está sob a supervisão do professor Enio, que tem já muita tradição quando se fala em ótica aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamim Constant. Você sabe o que é visagismo? Você sabe o que o visagismo pode fazer por você? Pois é, o Gilson é visagista, não é, Gilson? Um dos poucos visagistas formados do Brasil em Paris, não é? Sim, eu sou um dos, posso dizer assim, um dos pioneiros nessa área. Hoje já difundiu bastante, já tem mais profissionais. Hoje até tem mais cursos, não é? Ah, antes não, quando tu fizesse, tu tivesse que ir pra Paris, pra Barcelona também, não é? Exatamente, exatamente, até porque o visagismo ele nasceu lá, né, ele foi criado por uma pessoa de lá, isso há 45 anos atrás. Então tem uma história muito longa, assim, e de muito estudo, e que foi ficando cada vez mais difundido. Na Europa já se usa essa técnica há muitos anos, né? O Brasil que começou a difundir um pouco mais e hoje já tem mil mais cursos. Aqui também, e vem muita gente de fora também dar curso. Esse curso, por exemplo, que eu fiz em Paris, hoje o educador já veio ao Brasil algumas vezes, dá esse curso aqui, né, que se torna aqui um pouco mais fácil. E facilita bastante, né, pra quem quer fazer isso e não quer viajar pra fora. Pois é, o que que o visagismo trabalha, Gilson? Cara, o visagismo a gente trabalha, é uma infinidade de coisas, com o visagismo a gente trabalha desde cores, figurino, tu trabalha gestos, forma, gestos, quando eu digo a forma que a pessoa mexe no cabelo, tu consegue identificar o que deixa essa pessoa feliz e o que não deixa, o que que vai cair melhor naquele formato de rosto. Visagismo, a gente trabalha muito visagismo também com emoção, né, claro que hoje já tem cursos de visagismo emocional, né, que se trabalha somente em cima da emoção da pessoa, né. Porque somos seres únicos, né, cara, cada um tem um jeito de ser, e até pouco tempo atrás, hoje ainda existe isso, mas já tá cada vez diminuindo mais, se era muito vítima da moda, né, aquela coisa um pouco americanizada, né. É, hoje as pessoas... Ah, a tendência é isso, a tendência é cabelo vermelho, todo mundo na rua de cabelo vermelho, a tendência é cabelo curtíssimo, todo mundo de cabelo curto, a tendência é o blonde, todo mundo de cabelo blonde. E isso hoje tá mudando, já mudou bastante. E na Europa já é assim. As pessoas respeitam o seu próprio estilo. Exatamente, as pessoas procuram se conhecer e o visagismo também faz com isso, faz com que a pessoa se encontre, né, através do seu visual, né, buscando aquilo que vai, além de favorecer as suas formas, tanto de corpo e rosto, como tipo de cabelo, porque às vezes a pessoa quer uma coisa que não tem nada a ver com a testemunha com o cabelo. Sim, o cabelo não se presta. O cabelo não se presta, a forma do rosto não se presta, são vários fatores. O estilo de vida que a pessoa às vezes não tem a ver, né, por exemplo, assim, uma personal trainer, por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro, né, malhando e dando aula, né, tem que lavar o cabelo todo dia, geralmente ela precisa de um cabelo que ela tenha que prender esse cabelo, pra fazer rabo de cavalo pra trabalhar, ou então parte com o cabelo mais curto. A brasileira não é muito do cabelo curto, a brasileira é uma mulher de cabelo mais longo, ela curte o cabelo longo, isso é da feminilidade da mulher brasileira, né, então tudo tem que ser adequado, inclusive à profissão da pessoa, né, pra conversar, conversar contigo, eles só tem que conversar com a pessoa. E assim, é tão apaixonante, porque é tão profundo, não é, gente, eu sou, porque quantas vezes a gente vê as pessoas que não se encaixam muito com a sua aparência, não é, e elas nem sabem o que fazer e ficam perdidas e ficam fazendo tentativas de cortes, de cores, de cabelo, quando existem profissionais hoje qualificados, especializados pra te olhar, pra te entrevistar, pra te avaliar e concluir qual é o tipo ideal pra aquele momento, de repente, num outro momento, tu pode estar na outra fase. Há poucos dias eu atendi uma cliente que ela veio fazer o louro dela, fazer a mecha pra trocar o cabelo e ela me disse que ela vinha há muitos anos buscando um profissional que interpretasse o que ela gostaria, porque assim, ó, ela tem o desejo, o que acontece? Tu tem o teu desejo, o que tu gosta de vestir, a cor do teu cabelo, o forte do teu cabelo e muitas vezes o profissional não sabe interpretar isso, porque tu sabe dizer, ó, eu quero assim, eu quero assado, mas como fazer? o que que tem que fazer pra chegar lá, é como tu fazer uma viagem, ai, eu quero ir até tal lugar, tu tem que saber pelo lado, como é que tu vai chegar lá, e no cabelo é a mesma coisa, só tem que buscar as informações dentro do cliente, o cliente vai te mostrar isso, não é achismo, não é assim, ó, tu chegar aqui, porque às vezes as pessoas acontecem, ai, eu vim e me indicaram pra ti porque tu disse tudo o que a gente tem que fazer, não, não é bem assim, não é que eu diga o que tu tem que fazer, eu te ajudo a descobrir o teu eu, a tua personalidade, o que que a Ana, a Maria, a Paula vai ficar melhor pra pro estilo dela, né, aí sim se baseia em formas de rosto, tons de pele, isso vale pra maquiagem, até pra manicure, certo? Sim, favorece aquilo que a pessoa tem de melhor, exatamente, então a gente faz perguntas, são perguntas, são fotos, eu mexo no cabelo da cliente, às vezes eu prendo todo o cabelo, puxo todo o cabelo pra trás, pra pessoa se ver de rosto liso, né, e aí a gente consegue interpretar através do olhar, como ela se manifesta diante desses exercícios, que são os exercícios, eu puxo todo o cabelo, eu vejo uma expressão, eu solto o cabelo, eu jogo esse cabelo pra frente, eu vejo outra expressão, isso quando a gente estuda, a gente pega a psicologia, né, porque a psicologia se faz aquela leitura, né, do paciente ou cliente, e dali tu vai tirando a essência pra chegar a um denominador comum, como se diz, né? Gilson, aqui o teu espaço, como o próprio nome diz, Visagismo e Beleza, tu trabalha com Visagismo, não é? Então, a pessoa pra fazer uma consulta de Visagismo contigo, é só ela marcar? Ela marca um horário, esse horário não tem custo, né, como faz, não é de dez meses que eu abro o salão, não faz dois anos ainda, até fechar os dois anos, isso é um presente para os clientes, e até para as pessoas conhecerem o meu trabalho, e conhecerem o que é Visagismo, porque o meu trabalho, como eu já tenho quase 30 anos de profissão, muita gente conhece, né, mas como Visagista eu tenho menos tempo, né, de formação, então, e é uma coisa nova ainda, tem pessoas que, eu já atendi clientes que veio aqui e disse, ah, eu passei na frente, vi o nome e fui pesquisar o que que era Visagismo, porque até então eu não sabia o que era. Tem muita gente que não sabe, e assim, ó, gente, é incrível assim, tu te olhar no espelho, tu te reconhecer, tu te identificar com aquilo que tu tá vendo. As pessoas não tem noção do que é essa sensação, quem não fez ainda, não é? Mas, bom, eu não preciso dizer mais nada, porque há 22 anos, desde que eu caí na montanha, eu nunca mais saí, porque o Gil só sempre embebeu tudo que eu queria, as cores que eu queria, claro que tu vai fazer um cabelo que não vai ficar o resto da vida com aquele cabelo, porque também tu tem fases, não tá? Porque Visagista também, não é uma coisa assim, engessada. A vida que tu fez, bom, tu vai fazer essa vida a vida inteira. Hoje tu estás assim, amanhã tu estás assim. É um momento. Hoje tu estás loura, amanhã tu pode estar ruiva, tu pode estar castanha. É isso aí. E isso vale pra todas as pessoas. Porque as pessoas mudam, a gente é mutante. Com certeza. A gente não passa a vida inteira. Me faz, tem minutos da vida da gente. Aí tem o lado do conservadorismo, aquelas pessoas que passam a vida inteira com o mesmo corte de cabelo, a mesma roupinha ou outra coisa. Mas é tão bom a gente se lidar. E é mais rigoroso, as pessoas se sentem muito mais seguras. E essa é a ideia. Porque assim, tu vai criar aquele estilo ideal que vai ficar harmonioso, que vai combinar, que vai te caracterizar. Tu vai saber carregar, vai te deixar muito mais feliz. Porque o que nos dá segurança, nos dá felicidade. Sendo um visagismo, ele serve tanto pra homens quanto pra mulheres. Exatamente. E ligue. Não tenha medo. Marque essa consulta de visagismo. Que com certeza a gente sai muito mais feliz. Obrigada por hoje. Obrigada por hoje. Meu head stylist já há 22 anos. Semana que vem é claro que ele está aqui conosco de novo. É isso aí. Tchau, tchau. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Música 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 Hora de Copa Derni aqui no programa e é sempre bom falar de Copa Derni quando é início de primavera, de verão, não é, Brias? Música 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 pra se bronzear, não é? Porque o verão chegou antes, não é, Ana? É, o verão já tá aí, então, assim, o legal é a gente preparar a pele pra poder receber, né? O sol, a gente tá com uma pele bem hidratada, o bronze fica mais bonito. Então, lá na Copa Derma, a gente tem vários tipos de tratamentos, tipo esfoliação corporal, né? A gente faz uma hidratação, máscaras também, tudo corporal e facial também. E tem peelings que dá pra fazer que não tem problema com o sol, não é? Não tem problema com o sol. O peeling químico, tem alguns químicos que não tem problema com o sol. E o peeling físico, que é o peeling de diamante, que é bem tranquilo, que pode fazer em qualquer época do ano. E daí, melhora a textura da pele, melhora a... Fica um bronzeado mais uniforme também, não é? Exatamente. Preparar a pele pro final, festas de final de ano, né? Tudo. A gente tá lá pronto pra temer. É, agora começa a preparação, tanto pra homens quanto pra mulheres, não é? Exatamente, é. Tá, e nós vamos falar hoje também, que é super importante, além desses tratamentos faciais e corporais, agora pra preparação do bronze perfeito, não é? Sobre a criolipólise aliada à radiofrequência. Isso. Isso. Pois é. A gente sempre ouve falar de criolipólise ou radiofrequência. As duas juntas devem dar um super resultado, não é? É, exatamente. Assim, a criolipólise tem o efeito de tratar a gordura, né? Sim. Então, a gente fazendo essa associação com a radiofrequência, a nossa radiofrequência é uma radiofrequência que associa a endermologia junto, o vácuo, a gente consegue fazer esse remodelamento e, ao mesmo tempo, o estímulo do colágeno. Então, ao mesmo tempo que a gente trata a redução de gordura, a gente trata esse estímulo de colágeno que é pra evitar com a acidez. Sim, porque não adianta tu tratar só a gordura. Isso. E onde é que vai aquela gordura, não é? Também não vai ficar uma pelezinha flácida que é a radiofrequente. Claro. A criolipólise começa a aparecer depois de uns 45 dias. Mais ou menos. É, de 30 a 90, né? Tá. E daí a gente faz a radiofrequência entre esse período? Exatamente. A gente tem o protocolo de fazer uma criolipólise na região mais 4 radiofrequências, que é uma vez na semana, após feita a criolipólise. E daí tu nem enxerga a flacidez. Não, acaba fazendo o tratamento todo e tu vai ter um resultado final mais positivo, né? Sim, porque não adianta tu tirar a gordura e ficar uma flacidez mais sobrando, não é? Exato. No momento que tu tira a gordura, tu tira o volume, às vezes acaba ficando a possibilidade mais evidente. Com certeza, porque pra algum lugar tem que ir, não é, Cris? Mais evidente. E daí a gente associa com a rádio. E daí tu associa com a rádio e resolve esse problema. Daí resolve. E quando tu já percebeu o efeito da criolipólise, já tá tudo... Já tá tudo no lugar. Tudo no lugar. Me diz uma coisa, Ari. E pras pessoas se animarem pra começar, porque a gente sempre precisa daquele forcinho, não é? Pra começar a fazer um tratamento. O que a Copa 10 preparou já? A gente tá oferecendo na Estação da Primavera 20% de desconto em todos os procedimentos. Ah, é um super desconto. Então é pra animar o pessoal, então a gente tá com desconto bem bacana. E um super desconto em pleno setembro, outubro, não é? Não é, é verdade. Isso é muito bom. Não é, sempre não é, gente. 20% de desconto pra qualquer tratamento na Copa Derni. Então o pessoal que mora na Zona Sul, tem Copa Derni na Zona Sul. E pra gente que é da Zona Norte ainda não tem, mas a gente vai até lá. É verdade. É verdade. É isso aí, gente. Vem se tratando com muita segurança, com muita qualidade e com equipamentos assim, ó. Máquinas de última geração. Máquinas de última geração. Não é? Obrigada, guria. Semana que vem quero mais Copa Derni aqui. Com certeza. Obrigada. Se está pensando em fazer uma micropigmentação, se está pensando, é claro que tem que fazer com a melhor. Eu estou aqui com a Joselane Bruno, que faz a melhor micropigmentação do Rio Grande do Sul, não é, Jô? E tu sabe disso, não é? Tanto gente que ela ensina muitas micropigmentadoras boas que estão por aí, todas vieram da tua escola, não é? É verdade. Tem micropigmentadoras bem conhecidas, fazendo muito sucesso, até mesmo fora do país. É verdade. Eu tenho, assim, um orgulho imenso de saber que foi fruto meu ali, né, ensinando, porque tem todo um jeitinho pra passar esse conhecimento, porque não é fácil, parece fácil, mas é bem minuciosa a coisa. E fora que a responsabilidade também é muito grande, não é, Jô? Porque no momento que tu vai mexer numa sobrancelha, tu está mexendo com a expressão de uma pessoa. Com certeza. Muda tudo, muda tudo. E por isso que a gente, quando vai fazer uma micropigmentação, tu tem que fazer por indicação, pelo boca a boca, e é assim que o nosso programa funciona. Ele é um grande boca a boca. A Jô é minha micropigmentadora. Foi a primeira micropigmentadora que me fez a sobrancelha, que não saiu, que não desbotou, que acertou no traço e fez tudo a mão livre. E essa é a diferença do teu trabalho, não é? É. 90% do meu trabalho é a mão livre. Se eu percebo qualquer irregularidadezinha ali na hora, antes de fazer, no caso, na hora da avaliação, a gente tem um paquímetro, a gente dá uma conferida, mas o segredinho é aquela coisa de descobrir o desenho da pessoa, o traçado, aquele olhar, assim, que tu não pode modificar para as pessoas dizerem, ah, ficou bonito, mas não é mais você. Claro. Porque o olhar fala. Sim, a pessoa tem que achar que tu fez um botox, ou que tu descansou. Mas, gente, é impressionante como muda. Como acontece de chegar cliente ali no meu espaço e, ah, eu vim conversar contigo por curiosidade, porque a minha mãe precisa e a pessoa tem uma sobrancelha que dá para transformar. Então, assim, ó, aconselho você a marcar um horário sem compromisso. E não tem custo. Não tem custo nenhum. A gente vai fazer um desenho, eu vou preencher com um lapizinho imitando o tom que eu costumo usar. Tem mais de duas mil fotos para você olhar e se achar ali naquelas fotos. Então, assim, ó, realmente é um trabalho, não é porque eu que estou falando, mas é um trabalho, assim, muito elogiado. Você pode olhar a página, o Facebook, que ali não tem como escolher. Não, e além de elogiado, o trabalho da Jo, ele é muito personalizado. Se vocês observarem, vocês vão ver a maioria das sobrancelhas iguais. Por quê? Porque eles usam um molde onde as mulheres saem todas iguais. A Jo personaliza a tua cor, ela faz aquela cor especial para a pessoa, não é? E também ela faz a sobrancelha que fica bem para o teu formato de rosto. Isso é incrível, não é, Jo? É verdade. Muitas pessoas chegam também e dizem, ah, eu vim te conhecer porque até agora eu já passei pela mão de várias e ninguém fez um desenho o qual eu me sentia à vontade. Então, é aquela coisa, assim, de usar um desenho sutil, um traço leve, mesmo que dure até um pouco menos, mas que fique suave, né? Sem dúvida. Que é o que ninguém quer sair muito suave. Jo, me diz uma coisa, como é que as pessoas te encontram? Pelo telefone que está aqui no vídeo. Tá. Né? Através do Face também, que é Joselaine Bruno, pode mandar mensagem por ali. E é bem pertinho, ali na Cristóvão Colombo. Bem em frente à igreja São Pedro, né? No prédio comercial 1724, quase em frente à igreja São Pedro, muito pertinho. E é rapidinho, gente, é 20 minutos. 20, 30 minutos no máximo, você está pronta, você não fica vermelha, não fica com inchada, nada. Fica muito bonito. E assim, ó, por essa aqui, eu assino muito embaixo porque eu sou super cliente dela e ela vai assim, ó, a gente vai embelecer. E muitas amigas tuas, né, Carmen? Muitas, muitas, muitas. E elas, ah, eu liguei pra Carmen pra comentar. Então, elas fazem, então, feedback, né? Não, o feedback sempre é maravilhoso, não é? Por isso que a gente adora indicar o trabalho da Jo. Joselaine Bruno, micropigmentadora melhor de Porto Alegre. Direto da Cienza Farma. É claro que temos novidades hoje de novo. Eu e a Gris temos uma convidada, não é, Gris? Que é a Cláudia. Super bem-vinda. A Cláudia vinha nos falar de Miracle. É isso? Isso mesmo. Mas fala um pouquinho de Miracle. O Miracle é o mais novo lançamento da Cienza Farma. Pra você ter uma solução pro seu final de ano, se você não fez botox, se suas coisas começaram a aparecer. Então, a gente, você preenche elas e suja a maquiagem e ir pra uma festa linda, maravilhosa. O importante é que você tem uma duração de seis horas pra ficar nessa festa. Porque depois de seis horas, adeus. Tem que reaplicar. Tem que reaplicar. Mas dá pra reaplicar. Então a gente leva na bolsa, porque ele é pequenininho. Isso, vai no banheiro. E ó, sai de lá e esticadinho da nova. Exatamente. Me diz uma coisa, Cláudia. Esse aqui é um produto que tu me dissesse que não tem nenhuma contra-indicação. Qualquer pessoa pode usar, não é? E passa em cima da maquiagem. É, pra falar a verdade, isso é sapatinho da Cinderela. Tá. É um milagre mesmo. É pra você ir pra festa. Ou pra você trabalhar todo dia. Você passa a sua maquiagem, passa o seu filtro solar. E você é menor que um grão. Posso usar aqui? Claro. Posso abrir aqui? Claro, tá. Aí a gente vai fazer o seguinte. É um furinho, é bem pouquinho. O segredo é passar menos que um grãozinho de arroz. É mais de um grãozinho de arroz. Exatamente. Senão vai ficar branco. Então tu passa, assim, bem na ruga. É. Posso tentar passar em você um pouquinho? Aí depois você vai me dizer. Ela vai passar de um lado, eu vou ficar brilhando a cara do outro. E eu vou ficar forte. É, aí você vai ver. Então, a gente vai ver o seguinte, olha. Passa os dois lindos aí, Cláudia. Não vai me deixar mal no vídeo. Não, tu ia passar um lado só. Primeiro vão ver aqui. Não é, né? Tu viu o Grace. Bem pouquinho, assim, olha. Tá vendo? É nada. É nada. Isso aí deve durar quanto tempo? Muito. Vamos lá, então. Dá pra você comprar um desse aí, te jurar uns seis meses, um ano, né? Vamos lá. Vamos lá. Ai, atenção, hein, cara. Ai, meu Deus. Olha lá, vamos fazer aqui. A gente vai pegar aqui, ó. Vou fazer bem aqui. Olha, olha. Tem com batidinhas. É isso. Agora, você tem que esperar mais ou menos uns três minutos. Então, a gente espera três minutos dentro do banheiro. Exatamente. E sem... E depois saindo. Isso. E depois, você espera uns três minutos. Você tenta não se mexer muito. Tá. Agora passa o outro lado, né? Ai, vamos passar o outro lado, né, Cláudia? Senão eu vou ficar uma coisa com a olho. Não é que não dá. Vamos lá. Vamos lá. E é só nessa parte dos olhos, Cláudia? A gente pode usar também nessa parte do suco, essas foguinhas que ficam aqui. Nessa parte do suco, tem um produto que a gente fala que é o código de barra. Tá. E aqui é o bigode chinês. Existe um produto chamado Iannify e outro chamado Cicode. A gente fala que é até a duplinha. Iannify e o Cicode. É muito bom. E usa da mesma maneira. É, mas esse daí você tem que usar para uso diário. Você pode usar... Você também não. Você também não. Você pode durar, pelo menos, usa uns 60 dias esse produto. Esse tu também tens aqui, Grace? Eu também. Não, a Grace tem tudo aqui. Isso aqui é uma caixa de Tanduá. Porque o que nós temos encontrado aqui, Cláudia, toda semana, tu não tem noção. Bem, hoje nós falamos de Miracle. O Miracle você encontra aqui na Cienza Farma e tem quase que um presentinho especial, não é, Grace? Isso, né? Durante todo o mês de outubro a gente tá com um desconto especial do Miracle. Então é a hora de se atirar, não é? Exatamente. É isso aí. Vem buscar o seu Miracle aqui na Cienza Farma. A Cienza Farma, aonde nós compramos com muita segurança, com muita confiança, que fica aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudório Berlink, com estacionamento. E se você não puder vir até a Cienza Farma, telefona, que a Cienza Farma vai até você. Até semana que vem, com mais Cienza Farma. Música 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 Oral Sim Nosso carinho constrói sorrisos. Música 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 E o Agenda Feminíssima chega agora na Vivência Clínica Estética. A Vivência que é uma clínica completa. E também é muito especializada em pós-operatório, não é, Mônica? Sim, sim. A gente está se disparando bastante no pós-operatório. É, gente. O pós-operatório deles é perfeito. Mas hoje nós vamos falar dos tratamentos voltados para o público TIM, que também são importantes, não é, Mônica? Até como tratamentos preventivos, para a acne. O que vocês têm aqui para o público TIM? Sim, o que a gente pensou é que os adolescentes passam por uma fase bem complicada, que é a mudança hormonal, aí não tem aceitação, começa a ter acne, fica muito magra, começa a dar uma engordadinha, estrias. Tudo é machuído para bullying. Isso, e as crianças hoje em dia, elas são bem maldosas. Então, tem alguma pessoa que tem alguma diferença, elas já começam com o bullying. Então, o que a gente pensou é ajudar esses adolescentes. O que acontece muito é, ele está com acne, chega em casa, ai, eu sofri o bullying na escola, e se aperta. Então, ele está causando uma lesão na pele. O que a gente quer é tratar desde o início, para depois, no futuro, não precisar de nada muito agressivo. E dá para tratar mesmo antes de aparecer a primeira acne? Sim, sim. Fazer um tratamento preventivo para que não venha? Sim, isso é muito interessante, porque a gente consegue ter o controle da oleosidade. Peles acneicas, elas são oleosas. Quando tu consegue controlar essa oleosidade, tu automaticamente está controlando a acne. E é muito comum, não é, Mônica? Eu sei, porque eu já tive filha adolescente, eles irem em uma farmácia, pedirem indicações de sabonetes, de cremes, e saírem comprando qualquer coisa. E, às vezes, o efeito é até pior, não é? É, os produtos que a gente tem para acne, eles têm um grande problema, que eles ressecam demais. Isso a pessoa gosta, porque passou o produto, a pele está seca. Claro. Mas o que o nosso organismo entende, a pele está seca, preciso produzir mais, que é o efeito rebote que a gente chama. Então, esses produtos que vendem em farmácia, não são muito indicados. O indicado é tu ir procurar um lugar, que tu vai ter uma indicação, que tu vai ter uma avaliação da pele, às vezes a pele, ela é acneica por estar usando um produto que não é adequado, ou ela é muito oleosa porque tu não está usando o produto certo. Então, com a indicação correta, tu consegue prevenir muitos problemas. Não, e problemas mesmo, porque, para quem não sabe, eu sou pedagoga de formação e a gente sabe o quanto um bullying, às vezes, pode causar um dano irreversível. Sim. Não é, para um adolescente e, às vezes, problemas de complexos, traumas que ele vai levar para o futuro dele, não é? Então, realmente, tem que ter essa preocupação. É, os adolescentes, os meninos, principalmente, eles deixam o cabelo na frente do rosto. É verdade. As meninas, com a questão das estrias também, ficam um crescimento rápido, surgem estrias. E, às vezes, de efeito sanfona também. Isso, o ideal também é a gente conseguir, com nada muito agressivo, até propriamente indicar um hidratante correto nessa fase. É muito importante que a adolescente... E é importante que isso parta até das próprias mães, não é? Sim. Porque o adolescente não sabe que ele já pode buscar um recurso para evitar determinadas coisas. Então, nós, como mães, temos que ficar de olho para poder evitar determinadas situações. É, os problemas futuros que a gente tem. Com certeza. E a Vivens, ela é uma clínica estética completa, porque aqui tem desde a nutricionista, não é? A quiropraxista. A quiropraxista. São muitos profissionais. E todos os tratamentos sociais corporais. A gente consegue resolver praticamente todos os problemas. É isso aí. Então, venha até aqui a Vivens, se informe, marque seus horários. A Vivens, que fica na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento. Esquina, como aqui é... Germano Pettersen Jr. Não é a gente, que é todo mundo aqui. Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Pivens, clínica de cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar no que existe para rejuvenescer o pescoço. São tratamentos, é cirurgia plástica, fios... O que é que temos? Basicamente, tem três linhas maiores de tratamento do pescoço. Eu vou começar falando de tratamentos estéticos. Os que melhor funcionam são tratamentos baseados em infravermelho e radiofrequência. São tratamentos que estimulam a produção de colágeno na derme. Então, eles vão provocar um rejuvenescimento, um retencionamento da pele progressivo, conforme o número de sessões. Normalmente, sessões de 15 em 15 dias, de 6, 8, 10 sessões. No caso da pessoa ter preenchimento de mandíbula, ela pode fazer a radiofrequência do pescoço? A radiofrequência deve, normalmente, o preenchimento, ele é feito na mandíbula. Ah, tá. Mas ela tem que avisar o profissional. Ela tem que avisar. A gente evita fazer a radiofrequência exatamente na área onde tem o preenchimento. Então, a gente faz da zona do preenchimento para baixo, que é onde, normalmente, a flacidez é mais alta. Então, servida, radiofrequência, emfrangemento, servida. Então, se incluir a papada? Incluir a papada. Incluir a papada em toda a região das coisas. Um tratamento que funciona bem, as mulheres gostam, pode pegar só durante o tratamento. É bem tranquilo de fazer. Não dói, são sessões rápidas. O paciente faz trabalhando, trabalha no meio do dia. Fica vermelhinho durante uma meia hora, mais ou menos depois da sessão. Esse é um dos tratamentos. O outro tratamento, que também não é cirúrgico, que a gente até já comentou em programas sobre fios de sustentação, são os fios de sustentação. E se passam dois fios de cada lado nessa direção, e a gente tensiona aquela sobra de pele que acontece aqui. Funciona bem para casos onde a pessoa não pode se operar, onde o problema não é tão grande assim. Sim, é uma flacidez inicial. Ou pacientes que já se operaram e ficou uma sobrinha, funciona bem. A anestesia local se faz na própria clínica, a recuperação é boa, não dói. Tá. O terceiro tratamento é o tratamento cirúrgico. Que pode ser feito só no pescoço. Tem muita gente que acha que se fizer a plástica de pescoço, tem que fazer o rosto junto, dá para fazer em módulos. A gente pode fazer uma mini plástica de rosto, nos casos que não tem problema. Quando o problema é o pescoço, a gente pode fazer uma plástica restrita ao pescoço. Só o pescoço. Cicatriz é atrás da orelha e dentro do cabelo. Então a cicatriz praticamente não se vê, é um tratamento muito discreto. Tem pessoas às vezes que não querem mexer no rosto, mas não gostam do pescoço. E faz muita diferença. Durante a consulta o médico diz, olha, o teu pescoço passou do ponto que alguns tratamentos estéticos podem te ajudar. O caso vai ser melhor tratado com uma cirurgia. E às vezes o paciente fica receosa de tratar todo o rosto. Às vezes ela quer simplesmente uma melhora no pescoço. Então se faz muito plásticas restritas ao pescoço, a cicatriz fica bem escondidinha. Recuperação tranquila, anestesia local e sedação. E faz a diferença, não é, doutor? Faz bastante diferença. Porque tem pessoas às vezes que tem até a papada e dá uma ideia que a pessoa é mais gorda do que ela. É uma situação muito comum as pessoas que têm um rosto que ainda não envelheceu tanto ou que já recebeu algum outro tipo de tratamento, fios, preenchimento, laser, e que o rosto está mais ou menos adequado. E o problema é o pescoço. O pescoço em alguns casos responde melhor com cirurgia. Nós falamos direto aqui da clínica do doutor Carlos Firin, de cirurgia plástica. Mas semana que vem ele está de volta conosco. Hora de falar do método Raghara, esse método revolucionário de bioeletroestimulação. E claro que eu estou com a Bianca Ferreira, que representa o método Raghara aqui no Rio Grande do Sul. Não é, Bianca? Antes de nós começarmos, a Bianca busca representantes, não é, Bianca? Está começando o seu tipo. Gente, vocês não sabem o que é o parto para gravar com a Bianca. Por isso que nós temos reprisado algumas matérias, porque a Bianca está sempre em atendimentos. Não é, Bianca? E hoje nós vamos falar um pouco focado na beleza facial, não é? É a bioeletroestimulação na beleza facial. O que o método Raghara faz pelo nosso rosto? Tudo. Na verdade, a gente consegue, através da corrente compartilhada, ou até mesmo deixando coquinhas faciais dispostas de uma forma fixa, a gente consegue remodelar completamente o rosto. É como se fosse um mini lifting, digamos. Isso, mas de uma forma natural. Na verdade, eu resgato a memória do tônus muscular facial. Que bárbaro isso. E elas amam, elas relaxam. Pode botar mais, pode botar mais. Eu me divirto até em atendimentos. Mas é isso que tem gente que chega até a dormir, não é? Porque ele é em dor. Não, não dói. Você sente uma cosquinha só, não é? É uma formiguinha, é uma formiguinha. Mas quando tu trabalha com técnicas de massagem, manobras de massagem, então tem os pontos certos da musculatura que eu posso atingir. Então a pessoa relaxa. E elas adoram. Então vamos para o parte. Sim. A gente consegue trabalhar o contorno facial. Completamente. Todo ele, não é? Vou fazer ele novamente. Refazer o contorno facial. Porque a gente diminui a papadinha, né? Pois é, eu ia chegar na papada. Porque a papada é o que mais incomoda a gente, não é? E a papada também consegue dar aquela coladinha nela. Retração completa. Tá. A questão do suco. Maravilhoso. Inclusive, próprias clientes, né? Duas telespectadoras, que eu estou em atendimento, com problema de metacril. Sim, eu ia falar nisso também. É. Vocês sabiam, gente, que quem faz preenchimento com metacril, não pode fazer radiofrequência em cima desse preenchimento, porque murcha. Completamente. Não é? E a bioeletroestimulação... De forma natural. Resolve de uma forma natural isso, né? Na verdade, nós... Inclusive, erros médicos também, não é? Sim, porque ele se move. Ele migra. Então... E vai para onde? Ele fica encapsulado. Na verdade, o metacril, ele forma um entrelaçamento plástico dentro do rosto, que não tem como fazer a retirada. Ele não é reabsorvível. Então, o que a gente faz? Com as manobras de massagem, a gente vai remodelando e colocando ele em uma região mais favorável. Retirar, eu não consigo. Claro que não, porque daí seria só com cirurgia. É. E olhe lá. E olhe lá. A maioria não. A maioria se conforma, dentro daquela situação que se tornou de rasgar um sorriso, de ficar o rosto mais assimétrico, né? Mas tudo isso a gente está resolvendo. Pois é. Quando vieram os preenchimentos, que são a salvação hoje de muitas mulheres, não é? Era usado somente o metacril. Hoje em dia, se usa o ácido hialurônico, que é reabsorvido pelo organismo, não é? Exatamente. E ele tem um tempo de duração. E o metacril, nós tínhamos a promessa de que seria uma coisa para toda a vida. Só que dentro dessas aplicações, claro, existem profissionais que fizeram aplicações maravilhosas. E existem também os erros médicos que deformaram as pessoas. Na verdade, eu acho que quando começaram com o metacril aqui no Brasil, que trouxeram a técnica, não se sabia realmente os efeitos colaterais. Com certeza. Então não se tinha todo esse conhecimento. Hoje se tem. E ele era a solução para devolver os alunos, não é, Bianca? Mas estão um pouquinho demais. Então nós queremos chamar essas pessoas que tiveram, que se arrependeram por terem feito o metacril. E isso serve também para a parte corporal. Completamente. Onde você consegue trabalhar o metacril e deixar uma aparência mais natural, não é, Bianca? Através de um método supernatural, que é o método Raghara, por bioeletroestimulação. Então se a bioeletroestimulação fizesse algum mal, faria para ti também, não é? Não, eu recebo. Porque tu participa ativamente. Completamente. Na hora que está fazendo. Eu recebo os mesmos benefícios que minha cliente. Claro. Chega no fim do dia, assim, os dedinhos estão luxos já, né? De tanto atendimento. Mas é maravilhoso, gente. Não perca a oportunidade. O que mais que a bioeletroestimulação pode fazer pelo rosto? Em questão de olheiras. Olheiras. O bigode chinês, lábios. Tudo, amor. Porque assim, ó. Tu sabe que eu trabalho com técnicas associadas e trabalho com os olígons minerais, né? Sim, são métodos combinados. Exatamente. Então a gente muda, a gente muda, a gente consegue as bolsas que é uma... Faz quase que uma mini blefaro. Completamente. Faz uma mini blefaro, né? Faz uma mini blefaro, tanto superior quanto inferior, né? Então é aquilo que eu te falei. Tu remodela completamente o rosto, mas buscando a naturalidade e o tônus muscular de natureza da pessoa. Claro. E isso estimula a produção do colágeno também. Diretamente. Colágeno e elastina. Diretamente. Vamos até para uma parte mais estética, mais estética pós algum tipo de intercorrência. Não metacril, mas um AVC. Em que tu tens uma paralisia facial. Tu consegue fazer com que aquela região tenha novamente estímulos elétricos. Porque nós trabalhamos com a eletrificação celular. Claro. Então tu devolve a simetria do rosto. Sim, que a pessoa fica sem movimento de um lado. Fica paralisada. A gente consegue restaurar ela. Gente, é incrível. E quanto mais a gente fala nesse assunto, mais a gente se apaixona. Lembrando que a Bianca é uma profissional extremamente visionária. Eu já conheço a Bianca há uns 15, quase 20 anos. Não é a Bianca? Conheço o trabalho dela. Ela sempre foi pioneira em trazer essas novidades na área da estética, na área da saúde aqui para o nosso Rio Grande do Sul. Com muita cautela. Com muita cautela. Com um trabalho extremamente responsável, não é Bianca? Que isso é o principal. E o método do rágui rá, ele veio para mudar a vida das pessoas, não é? Até hoje pela manhã, muitas mensagens que vão entrando em grupos de estudo. E no meu grupo do Rio Grande do Sul, uma delas que eu comecei a sentir enjuros e me achando estranha, não podia engravidar. Ele atua de uma forma tão completa a nível de metabolismo porque ele acaba centrando o teu cloro metabolicamente na gravidinha. Ai que bacana, né? Dá uma fertilidade no Brasil incrível. E isso é uma coisa que até arrepia. Quando a gente ouve os relatos é muito bom. Não, e a grande, a gente se sente gratificado, não é? De saber que, claro, é o teu trabalho, mas que tu tá beneficiando muitas pessoas, não é? E devolvendo autoestima também pra muitas pessoas, que isso é fundamental. É aquilo que eu falo, né, Carmen? Eu mexo com aquilo que tá escondidinho. Claro. Mas sem interferir, que dê um aspecto artificial. Com certeza. Ou que possa gerar algum tipo de intercorrência, que isso é muito claro, gente. Se você não souber fazer o uso das correntes e pra isso eu tenho a capacitação. Claro. E eu fico... Tem que ser um profissional. 15, 16 horas no telefone com elas ao dia, né? Nada vai acontecer. Com certeza. Porque a única contraindicação que tem, gente, qualquer pessoa pode fazer. Só não pode estar fazendo quimioterapia ou fazer o uso do marca passo. E trombose também pela circulação. E trombose. De resto, tá liberado pra poder fazer, não é? Completamente. Digamos assim, que eu quero fazer um tratamento pro rosto, eu preciso de quantas sessões, mais ou menos, Bianca? Carmen, eu mudo o rosto de uma pessoa em 5 sessões. 5 sessões. Vamos pensar assim, né, gente? Não aquela pessoa que tem metacril. Claro. Que faz uso do metacril. Eu tô falando simplesmente naquela. Que já tem um aspecto mais caído. Que tem o bulldogzinho que a gente fala. Que dá aquela levantadinha, né? Exatamente. É o efeito cinderela pra sempre. Isso. Passou a meia noite, ele continua, não é? Isso, exatamente. Isso é maravilhoso, não é? E vai potencializando a cada sessão. Cada sessão que é feita vai potencializando cada vez mais. Tá, e agora eu tenho certeza que você aí do outro lado deve estar perguntando. Ai, mas isso deve ser uma fortuna. Eu posso dizer pra vocês que não é, não é, Bianca? É um valor razoável, acessível pra pagar, não é? Muito acessível. Muito menor que qualquer procedimento estético. E muito menor mesmo, não é? Então, não dá pra esperar, gente. Se hoje nós temos à nossa disposição um tratamento tão completo, não tem porque não fazer, não é, Bianca? Não, tô aguardando vocês. Tá, então o facial é isso? O facial é completo. Tem a parte capilar também, né? Ah, sério? Então a gente tem mais um tempinho pra falar da parte capilar. Bianca, mas assim ó, na parte capilar ajuda quem é calvo, quem tem rarefação. Tem muitas mulheres também que tem rarefação de cabelo. E nós queremos a parte hormonal, né amor? É. Então, infelizmente a menopausa nos castiga muito. Vão mudando pra padrões de estética, né? Então antes o que a calvície era um problema, hoje o homem assume 100%. Claro. Inclusive raspando. Mas ainda existem aqueles que tem o cuidado. Com certeza. Começa a acentuar a queda, começa a ficar mal. Alguma gente não incomoda, né Bianca? Porque incomoda. É, eu acredito que sim, né? Muitas nascem com o cabelo baço, que nem a Carminha Chute, né? Que nem a Bianca Ferreira. Não, o da Bianca é bem fininho, mas é cuidado, né? Sim. Mas aquela coisa, a queda capilar é algo que incomoda. É algo que tu vê no teu travesseiro. Ou até mesmo pós-tratamento oncologia. Não, e também o estresse. Sim. O estresse acaba com a vida da gente. Não é horrível. Tu percebe com tudo, não é Bianca? Percebe. Então tem como fazer um tratamento também através da bioeletroestimulação pra crescimento de cabelo. Mas não pra quem já é careca. Não, a calvície total. Ela não vai devolver o cabelo pra quem é careca. Se é aquela pessoa que tem aquela penulgenzinha ainda, com certeza. Porque ali ainda tem vascularização. Então a gente faz uma... Tem que fazer uma avaliação. Uma hiperestimulação, sim. Mas, pra aquelas pessoas que estão com queda, tratamento 100% resolvido. Entende? Existe uma linha home care, claro. A gente procura potencializar sempre os resultados através dos oligominerais. Ou passando acima do pulso. Ou de forma tópica, né? Então ele vai acabar potencializando aquilo que eu já fiz. E a gente fala procedimento em cabine, né? Com certeza. Mas o resultado é incrível, gente. É isso aí. Bianca Ferreira. Pela Bianca, gente, a gente assina embaixo. Porque o trabalho dela é muito bacana. Muito responsável. E fica aí o telefone. Pra ligar, marcar a hora. E hoje nós falamos de facial. Semana que vem a gente vai falar de corporal. Pra você? É isso aí. Então, até semana que vem. Com mais Bianca Ferreira e o Método Rag Rara. Hoje o programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer os meus apoiadores. A equipe maravilhosa do Junção Colar e Visagins e Beleza. Medic Tam também, que eu faço lá. Ao doutor Tadeu Martins, da Meso Clínica. Doutor Carlos Cuivin, onde eu faço meu Botox. A Jovelaine Bruno, minha micropigmentadora. E a Viventes Clínica Estética. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá! Tchau, tchau. E aí